A população daqui do setor chacareiro, localizado às margens da RO010 na saída para Novo Horizonte do Oeste, enfrentam há anos a dura realidade da falta de água encanada. A situação se agrava anualmente durante o período de estiagem, quando os poços que abastecem a comunidade secam, deixando a população sem um recurso vital. Na casa de Leandro e sua família, a situação é ainda mais crítica. Eles dependem de um único poço para abastecer quatro residências. No ano passado, o poço secou completamente, deixando a família, incluindo Caliane, a sua esposa, sem água. Sempre foi essa escassez de água, nunca teve água. E começo do ano veio um político aqui e mexeu, colocaram as águas rolinvei, colocaram os encanamentos, estragaram nossa estrada na época aí. E até agora nada de água, só furaram mesmo, fizeram a bagunça aí, os canos, está tudo debaixo da terra. E estamos assim, aqui todas as casas estão sem água, eu estou sem água, minha mãe está sem água, os vizinhos aqui tudo estão sem água. Entendeu? E nós precisamos de águas aqui, que é o principal, né? Nós queremos uma resposta dos vereadores, do prefeito, das águas rolinhos, o que tem para falar? Um senhor ali em cima doou um terreno, eles vieram, limparam, mediram, prometeram de furar um poço artesiano e já tem mais de 60 dias que limparam esse lugar cedido ali e até agora nada. Os moradores do setor chacareiro relatam que a empresa Águas de Rolim de Moura, responsável pelo abastecimento no município, realizou no início do ano a instalação de encanamento subterrâneo. Dona Lourdes e seu Lourisvaldo têm uma construção na região e dependem de água dos vizinhos para dar continuidade à obra. Estou construindo aqui perto, estou pegando água nas casas dos outros. Quem quer construir uma datinha, não tem movimento de água, a necessidade da água aqui é grande para todo mundo. Não é só eu que estou, às vezes, reclamando, fazendo esse apelo, mas tem gente aqui mais velha que eu, que está com quase cinco anos, ou até mais, morador aqui, está se sentindo parte da água. Porque, às vezes, tem as promessas dos prefeitos, como o senhor sabe, mas a política sabe como é que é, né? Sempre dá dificuldade para arrumar as coisas e a pessoa tem para precisar de uma coisa que não pode ter bloco aqui para arrumar. Enquanto isso, a comunidade continua a se unir e buscar alternativas para enfrentar a seca. Nossa equipe entrou em contato com a Águas de Rolim de Moura, que afirmou em nota que, abre aspas, a implementação da rede de água na localidade já está concluída e esclarece que o local para implementação do sistema de água encontra-se em trâmites no Poder Legislativo e Executivo Municipais para a liberação da área e início de obras para a operação do sistema. Fecha aspas. A espera pela chegada da água encanada continua e os moradores do setor chacareiro seguem na luta por um direito básico, o acesso à água potável. Só que aí a gente pede encarecidamente, né? Aquelas pessoas que compõem a liderança lá para desenrolar esse processo, né? que eles possam andar mais rápido porque a sede é muito dificultosa, entendeu? Aqui, quando o mês que vem em diante, o pessoal aqui já começa até ficar sem tomar banho porque não tem água. Essa é a 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 Tchau, tchau.